NET! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nero. Meu nome é Guilherme e hoje nós vamos aqui continuar nossa desenhação de criação de personagens para o nosso jogo fictício, por enquanto, chamado Strawberry Warriors. Então galera, eu tinha feito, no último dia, um estudo de observação copiando cogumelos e agora a ideia é tentar transformar esses desenhos de cogumelos em um personagem de verdade. Eu tinha feito as poções, copiei cogumelos e decidi juntar as duas coisas. Eu queria fazer o vendedor de poções ou até mesmo o criador das poções. E eu pensei em fazer como se fosse um velho, um druida, um velho, não, um senhor, um ancião muito experiente e ele manja dos segredos para criar poções e fazer tudo aquilo com os moranguinhos naturais. Existem os morangos vivos gigantes e existem os morangos pequenos normais. Eu imagino que eles são gigantes, mas eu não sei. Talvez eu mude algumas coisas. O que importa é que eu queria fazer esse personagem com essa vibe. E uma coisa que eu achei interessante é que lá no começo, quando eu fiz aqueles primeiros rascunhos dos morangos, eu estava pensando simplesmente em criar variação de shapes, formatos e coisas assim. Tanto que eu comecei com as silhuetas, né? Não tinha muito bem uma mensagem principal por trás de cada um daqueles personagens. Era simplesmente uma variação de formatos por formatos em si naquele momento. E eu fui encontrando algumas coisas e a gente acabou achando aquele Barry lá, o primeiro personagem morangão. E eu gostei bastante dele, do jeito que ele ficou, com os brações e as folhas na roupa, algo meio tribal assim, ou meio aldeão. E eu queria repetir essa essência que a gente encontrou nele em outros personagens. Porque aí sim a gente começa a criar uma ideia de sequência, de universo. É onde existem elementos em comum que outros personagens também vão compartilhar. E uma das coisas que eu vou, não tenho no momento aí, mas eu vou inserir depois, são roupas diferentes, como aquelas folhas que tem na cintura, a corda de cinto. E também, aí eu tô colocando o primeiro deles com um roupão, como se fosse um kimono japonês ou algo assim. Então eu tô gostando da direção que esse personagem tá indo, porque ele vai abrir também várias portas pra mais personagens e outros tipos de roupas e coisas assim. Mas eu gostei que eu tô tentando agora criar essa ideia de um mundo unificado, onde a gente tem elementos em comum que justificam essas coisas. Eu penso assim, é como se fosse desenhar uma rua, sabe? Você cria postes, uma cor pra calçado, uma cor pra guia, você cria elementos como lixeiras, plantas e coisas assim, e parquímetros e sei lá, outras coisas. E você vai copiando ele entre várias ruas e você consegue entender que aquilo é uma unidade. E se você quiser fazer uma cidade diferente, só de você trocar esses itens, você já tem uma possibilidade de criar lugares diferentes, que parecem assim, ter ainda uma unidade. Então, aquelas ruas que tem aquelas coisas parecem ser de um certo lugar, as ruas que tem outros itens parecem ser de um outro lugar. Então, acho que eu usei um exemplo meio ruim, mas os personagens que tem roupas e elementos similares, né? Similares. Eles parecem que pertencem a uma mesma tribo ou grupo ou coisa assim. Então, eu gostei, ou pelo menos jogo, né? Se você tem eles no mesmo clima, as coisas funcionam assim. Então, nesse aí eu fiz algumas coisas muito diferentes que não tem nos morangos. Uma delas é Nariz. E pela primeira vez é um personagem que não é um morango. Lógico, a gente tinha feito aqueles ácaros, mas eu ainda não colori eles, não terminei. Não sei nem se eu vou usá-los também. Eu tô repensando aqui como é que eu vou fazer isso. Mas esse aí eu realmente tentei fazer uma coisa um pouquinho diferente. Uma das inspirações que eu tinha na minha cabeça pra fazer esse personagem era a lagarta de Alice no País das Maravilhas. Como é que eu consegui errar esse nome? Eu não sei. Porque a lagarta tinha essa ideia um pouquinho assim de anciã, sábia, porém misteriosa, né? E eu gostava como ela, na época, naquele momento da história, a Alice tá pequena. Então a lagarta fica gigantesca. E eu sempre quis fazer um personagem que tivesse um pouco mais dessa grandiosidade. Eu decidi fazer isso com o seu grande cabeção de cogumelos. Porque dá a impressão que ele também é inteligente. É como se ele tivesse vários cérebros gigantes, né? No topo da cabeça. Que coisa estranha. E isso é algo que eu tava realmente indo atrás. Era essa ideia de que ele tem que parecer um cara inteligente, então eu vou fazer ele cabeçudo e a cabeça dele vai sair ali, né? Como se fosse talvez ali uma árvore. E também ele tem essa pegada meio de ente. Então eu tentei usar o máximo aí que eu conseguia de algumas ideias. E a maioria dessas coisas não veio de forma necessariamente deliberada, mas sim é o conjunto de experiências e referências que eu tenho dentro da minha cabeça. Que na hora que eu fui pensar em criar um personagem ancião, mestre ou druida, essas coisas vieram na minha cabeça. Todas essas referências. Isso que é o legal de você saber do que você gosta, né? Isso é muito interessante de lembrar dessas coisas que te marcaram também e que você acha interessante. Tudo isso no final vai servir pra algum outro propósito, né? Você vai conseguir reutilizar isso de uma maneira muito interessante. Então essa foi a proposta aí desse bicho também. Como vocês viram, eu comecei utilizando a técnica do dragão, ou como foi sugerido também, o White Clay. Eu gostei desse nome. É um nome mais assim, profundo, mais inteligente, mais artístico. E talvez dê pra gente criar aí a técnica do dragão vermelho. Do vermelho, por quê? Porque tá pintando a poção. O técnico do dragão banco, o White Clay. Dragão banco é um dragão que você senta em cima. E eu tô gostando muito de fazer esses vidrinhos de poções. Eu acabei também tendo aí, durante o meu serviço, ter que fazer algumas coisas com vidro. E eu já tô com uma outra maneira de pensar e desenhar e pintar vidros. Então isso foi muito útil. Não tem como dizer pra vocês o quão útil foi o estudo do pote de mel pra fazer um monte de outras coisas relacionadas a vidros. Eu tô assim, com alguma espécie de processo agora, né? Tem alguma espécie de processo que eu já tenho na minha cabeça pra fazer vidro. Então eu faço reflexo, depois eu faço especular. Primeiro eu boto a cor. Então esse tipo de coisinha, eu agora já tô mais ou menos assim manjando como fazer um vidro simplificado. E tá sendo bem legal isso, porque dá uma agilizada no processo. Antes eu ficava com dúvida de como que eu ia fazer o vidro ali. E eu tinha que basicamente me reinventar toda vez que eu tinha que fazer alguma coisa com vidro. Agora eu meio que achei ali uma solução que por enquanto tá funcionando. Talvez em breve não seja suficiente. Eu talvez tenha que ir ainda mais a fundo pra ver o que eu preciso melhorar pra poder fazer isso. Isso é uma coisa que o Michael Zevedo também comentou no workshop dele. Eu já vi ele falando em outros lugares também. É a ideia de que o estudo de arte, galera, ele é cíclico. Não existe esse negócio de eu estudei uma vez, pronto, agora aprendi. Então nunca mais vou ter que ver esse assunto. Você sempre vai rever os assuntos e vai topar com eles novamente. E tudo isso é muito importante que você saiba que você viu isso agora. Não se preocupe, você vai ter que visitar isso depois. E quando você revisitar esse tema, você vai estar com uma outra perspectiva. Porque você já deve ter estudado outras coisas. E tudo isso vai se acumulando de forma muito interessante. Eu, como vocês sabem, eu gosto muito de saturação. Eu gosto quando as coisas tem cores claras e vívidas. E eu recentemente tô tentando trazer um pouco mais disso pro meu desenho. Isso é algo que eu quero muito. Eu quero muito um dia refazer aquela arte do Crash. Aquela arte do Crash pra mim por um tempo, um bom tempo, foi a arte mais complicada que eu já tinha feito. Porque tinha background, tinha dois personagens, tinha um storytelling acontecendo por ali. E eu tinha um outro rascunho que eu nunca terminei daquele Crash. E como o Crash tá pra sair agora, eu acho que sai esse mês ou no mês que vem. Eu tô realmente querendo refazer aquela arte. E a minha segunda ideia era, eles estavam em um foguete. E esse foguete tava saindo pelo espaço. Então tinha a fumaça do foguete, a terra lá embaixo. Um cristal lá em cima, o Crash tava pulando pra pegar. O Cortex tava ali atrás. Também tinha a Coco e tinha no espaço brigando. O Aku Aku e o Uka Uka estavam brigando ali. Então era uma cena que era pra ser muito mais complexa, muito mais maluca do que aquela que eu acabei fazendo. Mas eu senti que na época eu não tava pronto pra, sabe, lidar com aquilo lá. E eu acabei não mexendo com isso. Quem sabe agora a gente consegue fazer. Se vocês querem ver essa arte aqui sendo feita aqui no canal do Palavra Nerd, deixa aí nos comentários. Fala pra mim, eu quero ver o desenho do Crash, por favor, faz. Porque aí eu fico motivado pra fazer. Caso contrário, né, fazer o que, né? Então, aí vocês viram que eu adicionei aquela roupinha de folha, né, que tinha no morango. Eu tô começando a pensar que realmente isso pode ser um elemento comum entre todos os membros dessa tribo. Que pode ser aí de várias espécies de vegetais diferentes, talvez. E eles fazem parte de uma tribo. Eu gosto dessa ideia de que pessoas de raças, vamos dizer assim, raças animais ou vegetais, no caso. Isso é um fungo, né? Diferentes conseguem coexistir no mesmo ambiente. Eu acho essa ideia muito maneira e muito bonita. Ao invés de ter clãs por espécie, sabe? É meio racistão. Talvez esse possa ser o nosso vilão da história. Talvez um vilão que seja, assim, separatista. Ele quer que as espécies andem puras. Morango com morango, fungo com fungo. Sem essa ideia de misturar. Eu gosto dessa misture, eu acho muito bonito. E este é o nosso mestre ancião, criador de poções para os nossos morangos, galera. Eu estou aí muito animado de fazer esses desenhos aqui pro nosso jogo do Strawberry Warriors. E eu quero ver se a gente consegue criar outros personagens. Estou gostando agora dessa ideia de fazer mesmo que uma analogia com alguma coisa que tenha algum reflexo social ou cultural, né? Que a gente possa abordar na história. Talvez nessa ideia de não ligar pras diferenças, pensar naquilo que a gente tem em comum. Eu acho que isso pode dar um tom extra pro jogo ou pra nossa história toda aqui, né? Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais este vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. A gente se vê no próximo. Valeu e falou! E aí E aí Obrigado.